Música Sobre as sombras, escravos da dor No plano oculto de um mundo tão pobre Suicídio recorre a minha negacia Suicídio com sede, tô tolo de poesia A morte da minha mente já ocorreu Meu corpo há muito tempo já desapareceu Depressão, suicídio e alma de lação Acabo com a minha vida em nome da escuridão Saudades nenhuma, eu te sinto da minha vida Terminei a minha vida do mar do suicida Minha mente ainda respira e agoniza Ela tá tão pobre, tão fria e tão vazia Me seduz, os meus gritos agonizantes Vejo como um cara arrogante Essa cantinha idiota não significa nada Nada do que eu sinto, a minha vida é uma desgraça Sobre as sombras que se escondem na minha mente Vejo minha vida, vejo independente Não vejo mais sentido, eu não tenho mais motivos Quero só morrer, eu não sigo meus princípios Tá tudo tão escuro, tá tudo tão vazio Quero que minha vida suma do mundo, eu sou meu Me perdoando tudo que já lhe fiz passar Sinto agora a depressão me dominar Eu sou meu, pior em mim Vivo dentro do meu ego sem preso Inspironia, essa é minha vida Agora se refugia Tira em bar em bar, se tu gostava do trago Minha vida se pede Tenho um atraso Um atraso mental A essência do mal Sou meu demônio, minha mente fez igual Palavras no papel, não dizem quem eu sou Todos aqui sabem que eu sou o meu terror Aqui não são vocês, aqui são os meus verbos Os verbos da minha mente, quero que vocês enxerguem Vejam as pessoas, mas não pela aparência Vejam esses velhos, pelas suas consciências Sintam a morte por dentro do seu corpo Vejam como o tempo, faz você sentir-se morrido Mas em custa do que ser um suicida Eu fui na minha vida, me sinto um parasita Um verbo, assim como qualquer outro Eu me sinto tão podre, eu me sinto tão escuro Palavras idiotas não são o meu veneno Acabar com a minha vida é o melhor que eu tô tendo Quero que meu sangue se espalhe pra todo lado Quero por um fim no meu mundo viciado Dos três erros que riram dentro da minha cabeça Minha vida ela é a perda de uma presa Que está preso dentro da minha mente Sou mais um babaca, imbecil e consequente Mutilo o meu corpo com maior prazer Incerteza do que agora Eu quero fazer a minha mente vai ficando Mais escura, tudo isso é minha cura Vida obscura, pra agora já era O meu tempo já acabou, a insanidade na minha mente dominou Acabou o meu futuro, acabou o meu passado Acabou a minha vida, vou viver um abstrato Chiques nervosa, harmonia infernal Quero sair desse inferno canal Esses erros já foderam A minha vida, minha única saída é o Atenção em cena A esperança já morreu, meu mundo faleceu Minha vida se acabou, meu terror já começou A escritão é que envia essas sombras Para dentro da minha mente toda Contorço no meu corpo, até não poder mais Agora não consigo mais olhar para trás Eu estou aqui, eu preciso partir Para tirar outro mundo, eu vou deixar de resistir Deixa de resistir Deixa de resistir As áreas do papel, não dizem quem eu sou Todos aqui sabem que eu sou o meu peitor Aqui não são vocês, aqui são os meus memes Esses memes da minha mente, quero que vocês enxerguem Vejam as pessoas, não pela aparência Vejam esses memes, pelas suas consciências Sinto a morte, por dentro do seu corpo Vejam o tempo, por fazer você sentir-se morto